Olá, bom dia, todo mundo bem? Aqui a Rádio Brasil FM trazendo novidades nem tanto assim históricas. O papo de hoje vai ser sobre os dois primeiros governos da ditadura militar. Castelo Branco, que vai governar o Brasil entre 1964 e 1967, e Costa e Silva, que governaria o Brasil entre 1967 e 1969. Então nós vamos abordar as principais características desses dois governos, que inauguraram um período de 21 anos de militares na presidência da República. Espero que vocês curtam essa viagem. O primeiro presidente dessa lista, o Humberto Alencar Castelo Branco, ele vai governar o Brasil entre 1964 e 1967, e ele vai ser escolhido pelo Congresso, numa eleição indireta, presidente da República no dia 15 de abril de 1964, já sob o efeito do ato institucional número 1, que estabeleceu essa forma de eleição para presidente que vigoraria no Brasil até o ano de 1985. Então esse é o cenário que está sendo montado, justamente por acreditar que a população não tinha capacidade de escolher o presidente da República. Então esse é o momento que nós estamos observando aqui. Ok. Então o que vai acontecer? Para você garantir a presidência, manter o controle do Estado, e obviamente também do governo, começa um processo de repressão política aos inimigos, entre aspas, inimigos do regime. Então todos aqueles que tinham alguma vinculação com o PTB, ou alas mais à esquerda do PSD, Partido Comunista e outros, sofreram cassação, ou seja, perderam os mandatos de parlamentares, governadores, e aí o regime militar promoveu uma verdadeira limpa no sistema político brasileiro, com vistas a ter uma tranquilidade. É muito interessante isso, a ideia de você governar sem oposição. É o sonho de todo governante autoritário. Então vai promover essa ação. Na lista das intervenções, o governo vai intervir nas universidades, então vai haver uma interferência direta nas universidades, consideradas um antro de esquerdistas. Esse discurso é atualíssimo. Então a ideia do governo era demitir professores que, porventura, manifestassem opiniões contrárias ao governo, ao presidente da república, e aí essa intervenção tira a liberdade das instituições de ensino. Isso viria a crescer ainda mais quando o governo, já em 1965, assina os acordos de Mac e o Zaid. O Zaid é United States Aid... Como é que é, gente? É um programa de auxílio, de ajuda do governo norte-americano aos países subdesenvolvidos, principalmente da América Latina. Então esses acordos visavam criar uma universidade mais tecnicista, tirando a sua capacidade crítica. E os sindicatos, obviamente, com a sua característica de representação dos interesses da classe trabalhadora, também sofreram intervenção direta. Alguns foram até extintos, então o objetivo do governo era, como eu falei, estabelecer um processo de harmonia social. E o interessante, eu até listei como uma contradição, é que eles afirmavam fazer essas intervenções em nome da preservação de uma ordem democrática. Uai, mas como assim? Você adota medidas autoritárias para preservar a democracia? Não. É porque o conceito de democracia, na realidade brasileira, é o brasileiro reconhecendo o seu lugar, sem poder se manifestar, sem levantar a voz, e a participação fica restrita às eleições esporádicas que continuaram ocorrendo, embora não tivéssemos mais eleições para o presidente da república, para os governadores do estado, como nós vamos ver no ato institucional número 2, de prefeitos de capitais e cidades consideradas estratégicas. Então essa é a questão. E, dentro desse contexto, o Castelo Branco vai instituir o PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, tendo à frente o Otávio Gouveia de Bulhões, que é um banqueiro, e o Roberto Campos, que era um economista, e que jocosamente era chamado de Bob Fields. O objetivo deles era estabelecer um programa com vistas a diminuir o déficit público, controlar a inflação, mas essas ações tiveram um profundo impacto na vida do cidadão brasileiro. E aí a gente passa para o próximo aspecto, ou os próximos aspectos do governo Castelo Branco. Como eu havia colocado para vocês, o PAEG vai adotar um modelo liberal para a economia, um projeto, como está listado aí no nosso quadrinho, um projeto liberal para a economia. Então, o governo realizaria privatizações, revogaria algumas das leis do governo João Goulart, principalmente aquela relacionada ao controle, ao estabelecimento de limites, arremessa de lucros para o exterior. Então, essa é uma das questões. Vai promover um achatamento salarial. O que quer dizer isso? que os salários não teriam reajustes, independente da situação inflacionária. Então, era uma forma do governo não apenas atender aos interesses dos empresários, mas também, já que você não tinha os sindicatos em funcionamento, você manteria os trabalhadores sob um estrito controle. E, claro, essa ação vai contribuir sensivelmente para o processo de concentração de renda verificado no Brasil. Também vai estabelecer cortes nas linhas de crédito, ou seja, você imagina, por exemplo, os importadores de trigo. Trigo é o ingrediente básico do pão. Então, alimentos, alimentos, tornariam-se mais caros e isso, consequentemente, afetaria a vida da população mais pobre. Então, essas medidas, vocês vejam, que elas têm o objetivo de atender a um determinado grupo da sociedade em detrimento de amplas parcelas dessa mesma sociedade. É claro que as mudanças verificadas no governo Castelo Branco não se limitaram, por exemplo, às questões econômicas. Nós temos aqui, até chamei-se sistematização da repressão, com a criação do SNI, a partir de uma sugestão do general Gouberi, do Couto e Silva, uma das principais personalidades da ditadura militar. E a USNI, ele agia coletando informações, informações essas que eram passadas ou repassadas diretamente para o presidente da república. É claro que as forças armadas tinham seus próprios serviços de inteligência. O SENIMAR, que era o Centro de Informações da Marinha, o CISA, que era o Centro de Informações e Inteligência da Aeronáutica, e o CIEX, que era o Centro de Inteligência do Exército. E eles atuavam, depois passaram a atuar em conjunto com DOPS, DOICOD, com a Polícia Federal, mas isso a gente vai analisar em profundidade no outro momento, quando nós analisarmos mesmo os anos de chumbo. mas a criação do SNI tinha por objetivo exatamente estabelecer um forte controle sobre a população e principalmente aqueles indivíduos que poderiam ser considerados potencialmente perigosos pelo regime. Então, isso... formação de dossiês, análises para você poder monitorar as atividades políticas desses indivíduos e caso revelasse alguma coisa que ameaçasse a segurança nacional, então o governo agiria prendendo ou caçando o mandato desse indivíduo. Complementando aqui, tem o ato institucional número 2, e aí esse ato institucional eu havia falado lá, mas o ato institucional número 2, ele vai acabar com o pluripartidarismo. Ou seja, nós tínhamos o PTB, o PSD, a UDN, o PCB, o PCdoB, a... PDC, tínhamos vários partidos políticos, mas aí o governo, para dar um verniz de democracia, ele acaba com o pluripartidarismo e estabelece o bipartidarismo, ou seja, dois partidos passariam a existir naquele momento. A Arena, que é o partido do governo, a Aliança Nacional Renovadora, e o MDB, que é uma oposição consentida, que é o movimento democrático brasileiro. Certo? Fechando o governo Castelo Branco, então nós assistimos um processo de centralização política, garantido aí pelo fortalecimento do executivo diante dos demais poderes, essa coisa também do estabelecimento dessas eleições indiretas, e o interessante é o seguinte, corrigindo a informação, o ato institucional número 3 é que vai ser responsável pelo estabelecimento de eleições indiretas para governador dos estados. Mas o que, por que o governo foi levado a assumir, instituir esse AI-3? Porque em 1965 ocorreram eleições para governador no Brasil. e o que vai acontecer? Nos principais estados, Rio de Janeiro, Guanabara, São Paulo, Minas Gerais, você tem a vitória de candidatos da oposição. E isso deu um sinal de alerta para o governo porque ele ficou temeroso que a base política pudesse não corresponder aos seus interesses. E aí, o que ele fez? Ele parece, aquela coisa da política dos governadores, aquela história que nós já vimos no Brasil anteriormente. Então, como os governadores controlam suas bancadas federais, a sua representação no parlamento, então, isso serviria, por exemplo, para garantir que o parlamento fosse ocupado majoritariamente por candidatos da arena. Que, de fato, isso aconteceu, para evitar qualquer sobressalto. Mas, de qualquer maneira, a vitória da oposição criou uma situação, um desconforto no governo no governo e o governo vai instituir o ato institucional número 3, como está dito aí, estabelecimento de eleições indiretas para governador dos estados. Para vocês terem uma ideia, os brasileiros só voltariam a eleger governadores, participar de eleições diretas para governador, em 1982 e para prefeitos das capitais em 1985. Então, esse é o cenário para vocês terem uma ideia de qual é a preocupação do governo brasileiro em relação aos rumos políticos do Brasil e garantir, digamos assim, o sucesso político do regime militar. Uma medida que vai ser adotada vai ser o fechamento do Congresso. É engraçado isso, porque eles colocaram lá que a repressão seria necessária para garantir a normalidade democrática. E aí, tomam uma atitude, isso eu estou falando apenas para enfatizar a questão da contradição. Fecha o Congresso e só reabre o Congresso para aprovação de uma Constituição, a Constituição de 1967, que vigoraria até 1985. E essa Constituição ela deu plenos poderes ao governo. Certo? Então, é uma Constituição que foi outorgada, ou seja, ela foi redigida pelo governo, foi apresentada aos deputados, os deputados, a maioria da arena, eles aprovaram, sem discussão, e aí o Brasil passou a ter uma discussão que consolidaria efetivamente o regime. Por quê? Porque a Constituição que vigorava, pelo menos até aquele momento, era de 1946, com todas as suas características democráticas. Ok? Depois nós vamos começar a discutir, ou conversar, sobre o governo de Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma